Olá, eu sou o professor Christian de Almeida, sou professor de musicalização no Conservatório Estadual de Música, o Tedolindo José Soares, e hoje nós vamos falar sobre linhas suplementares. Bom, todos nós já sabemos que a pauta musical tem 5 linhas e 4 espaços, mas às vezes essas 5 linhas e 4 espaços de uma única pauta, de um conjunto de pautas, não é suficiente para escrever, para registrar uma determinada altura de uma série de notas, porque existem notas muito graves e notas muito agudas. Então, além de utilizarmos as claves ideais, nós vamos utilizar também as linhas suplementares. E o que elas são? Elas são nada mais, nada menos do que um prolongamento da pauta, uma continuação da pauta. É como se a pauta estivesse continuando ou para cima ou para baixo. Nós começamos a contar as linhas e espaços suplementares a partir da pauta, a partir das linhas da pauta. Então, eu vou deixar este esquema para vocês irem acompanhando. De um lado nós temos, nós vamos contar as linhas suplementares, do outro lado nós vamos contar os espaços suplementares. Então, vamos começar aí pelos espaços suplementares superiores e seguindo pelas linhas. Então, um de cada vez. Primeiro nós temos, primeiro espaço, primeira linha, segundo espaço, segunda linha, terceiro espaço, terceira linha, quarto espaço, quarta linha, quinto espaço, quinta linha. Não acaba por aí. Dependendo da necessidade de notas mais agudas, a gente pode continuar estendendo essas linhas suplementares quanto for necessário. Só não podemos prolongar demais. No caso, seria melhor trocar de clave do que ficar tendo que contar tantas linhas e tantos espaços para você descobrir, enfim, que nota que será aquela que você vai tocar. Então, vamos agora para a parte inferior, as linhas e espaços inferiores que estão abaixo da pauta. Então, nós temos, primeiro espaço, primeira linha, segundo espaço, segunda linha, terceiro espaço, terceira linha, quarto espaço, quarta linha e por último, quinto espaço e quinta linha. Agora, vamos ver como ficam as notas, os nomes das notas, nas três claves, nas linhas suplementares superiores e nas linhas suplementares inferiores. Primeiro, eu quero que vocês, antes de começarem a ler o nome das notas, eu quero que vocês percebam o quanto a tessitura, o quanto o som vai ficando mais agudo conforme a nota vai subindo, vai progredindo lá nas linhas suplementares e o quanto o som vai ficando mais graves quando estão nas linhas suplementares inferiores, quando começa a descer bastante. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, vamos começar pela clave de Sol. Agora, vamos pela clave de Fá. E agora, para a clave de Dó. Para vocês que perderam a videoaula sobre o nome das notas musicais e estão tendo dificuldade para compreender o porquê que estes nomes estão nesta sequência, eu vou deixar aqui no card passando a videoaula sobre a questão dos nomes das notas musicais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam, compartilhem o vídeo e bons estudos! Tchau!